É muito lindo. Seis meses depois da morte de Gugu Liberato num acidente doméstico nos Estados Unidos, surge um novo personagem reclamando sua parte na fortuna deixada pelo apresentador. A disputa judicial que rachou a família ao meio ficou ainda mais acirrada. Um chefe de cozinha que mora na Alemanha afirma que ele, sim, era o verdadeiro companheiro de Gugu. Desde o falecimento do Gugu, eu tenho buscado preservar a minha intimidade e a minha história com o Gugu. No entanto, esse assunto assumiu uma dimensão muito grande. De um lado, Tiago Salvático, o homem que pede que a justiça o reconheça como companheiro de Gugu Liberato. Do outro, Rosemíria, a mãe dos filhos de Gugu que busca o mesmo reconhecimento. Ele jamais constituiria uma família que não fosse a nossa. Gugu era muito feliz com a nossa família. Comigo, com o João, com a Sofia e com a Marina. Um testamento, um patrimônio bilionário e muitos capítulos. Na última semana, mais um. As filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia, agora com 16 anos, tentaram contratar novos advogados para defender os interesses das duas em relação à administração dos bens de Gugu. Depois da morte do apresentador, tudo o que ele deixou é administrado pela irmã, Aparecida Liberato. Essa foi a vontade dele. No testamento, Aparecida foi nomeada inventariante. Esse inventariante, para ser bem simples, ele é um representante do patrimônio do morto. E nessa gestão, ele tem que prestar contas. Ele tem que prestar contas aonde? O Fantástico teve acesso ao conteúdo de documentos que mostram que as filhas de Gugu questionaram na Justiça, assistidas por dois novos advogados, o paradeiro de bens do pai, como relógios, joias, quadros, pedras preciosas, além de dinheiro referente a seguro de vida e plano de previdência privada. Os novos advogados alegaram que as duas meninas não têm acesso à lista completa de bens que compõem o patrimônio. Disseram também que a inventariante, a tia Aparecida Liberato, não apresentou a prestação de contas de tudo o que foi gasto nos últimos meses. O inventariante deve prestar contas do inventário sob pena de remoção, e ele não o fizer, sempre que o juiz determinar. E aí, nesse caso, existindo dúvida, qualquer um dos herdeiros pode pedir essa prestação de contas, mas o ideal mesmo seria que essa prestação de contas ocorresse em cada ato, toda vez que houvesse um ato que impactasse nesse patrimônio. A Justiça negou o pedido das filhas de Gugu para a contratação de novos advogados. Isso porque a Aparecida é também a curadora especial das meninas, ou seja, é ela que responde pelas duas dentro do processo do inventário até elas completarem 18 anos. Os advogados da apresentariante Aparecida Liberato informaram que só podem se pronunciar nos autos. Esclareceram que os bens que pertenceram a Gugu estão catalogados e serão apresentados à Justiça no devido prazo. Tudo permanece intacto do jeito que Gugu deixou. Rosemirian de Mateu, mãe dos três filhos de Gugu, apoiou a decisão das filhas de procurar novos advogados. Ontem, as gêmeas estavam com a mãe na formatura escolar do irmão mais velho, João Augusto. Desde o ano passado, Rosemirian tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu, o que daria a ela direito a metade do patrimônio construído pelo apresentador enquanto estiveram juntos. O que é a união estável? A união estável é aquela união duradoura público-contínua entre duas pessoas que constitui uma família. O objetivo de constituir família não significa obrigatoriamente ter filhos. Eu sempre digo, nós podemos ter família sem filhos e nós podemos ter também filhos sem uma relação familiar. No testamento, feito em 2011, Gugu deixa 75% dos seus bens para os três filhos e 25% para ser dividido entre os cinco sobrinhos. Para Rose, nada. Em 2011, Gugu e Rose assinaram uma declaração de que os dois tinham apenas um acordo para a concepção e criação dos filhos, com os custos bancados exclusivamente por ele. Custos que são pagos até hoje. Todas as despesas da casa onde ela mora com os filhos em Orlando, nos Estados Unidos. A família de Gugu afirma que os dois nunca foram um casal. Mas Rose defende que o documento foi assinado sem ela saber do que se tratava e que fotos, capas de revista e bilhetes comprovam que eram, sim, companheiros. Mas não é só a Rose Miriam que tenta provar que tinha uma união estável com Gugu. Tiago Salvatico alega que tinha um relacionamento com o apresentador desde 2011. Ele também pede na Justiça o reconhecimento da união estável e diz que, portanto, quem teria direito a parte do patrimônio de Gugu seria ele e não Rose. O primeiro esclarecimento é que a minha relação com o Gugu foi uma relação de duas pessoas solteiras. Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas. Eu tenho muito orgulho de ter vivido. Eu posso falar com tranquilidade de quem conviveu mais de oito anos com ele. O que o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceito, sem julgamentos pela orientação sexual e que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor sem sofrer qualquer tipo de consequência. Tiago é chefe de cozinha, tem 32 anos e mora em Paderborn, na Alemanha. Ele é proprietário de duas sorveterias na cidade. Esteve no velório de Gugu em São Paulo. Nas redes sociais postou algumas vezes mensagens de saudade e homenagens ao apresentador. O advogado de Rosemirian diz que se a relação existiu, se tratava de uma traição. Fotos e comprovantes de viagem com o Gugu Liberato por si só não comprovam uma relação, uma união estável. Esse relacionamento é um relacionamento oculto. E é, desculpe, mas é uma traição à Rosi. Eu gostaria de dizer que eu nunca ouvi falar no nome Tiago Salvatico. Gugu nunca mencionou o nome dele e eu gostaria de dizer que o Gugu em vida hoje jamais assumiria uma vida extraconjugal. É muito importante esclarecer que não se tratava de uma união secreta, sigilosa, oculta ou clandestina. Eles não tinham nenhuma obrigação de comunicar ao mundo que eles tinham um relacionamento, principalmente porque se tratava de uma união estável homoafetiva com motivos relevantes para a preservação da intimidade do casal. A família de Gugu não quis se pronunciar sobre a suposta relação entre Gugu e Tiago. A defesa de Rosi Miriam disse que ninguém conhecia Tiago Salvatico, por isso, a relação não era pública, um dos requisitos para a união estável. Você tem publicidade? Não. Tinha finalidade de construção de família? Não. Não constava para ninguém que Gugu tivesse assumido eventual bissexualidade ou coisa do tipo. E, de repente, aparece essa figura, um processo de união homoafetiva que realmente causa uma grande surpresa. As pessoas mais próximas do Gugu conheciam o Tiago, sabiam quem era o Tiago e a importância que ele tinha na vida do Gugu. Uma relação harmônica que formava uma verdadeira família da maneira deles, da maneira que eles podiam ter, em que um dos pilares era a privacidade do casal. A prova testemunhal também é importante. Os testemunhales vão dizer, olha, eles viviam como se fossem marido e mulher, eles viviam como se fossem marido e marido, mulher e mulher. Até que a justiça decida se o Gugu tinha ou não união estável com o Tiago, com o Rose ou com nenhum dos dois, o processo do inventário fica parado. Porque entra um novo herdeiro aí como reconhecido pela justiça e eventualmente pode mudar a disposição testamentária. Uma história ainda longe do fim.